Embora Deus, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nos chame para dar o início de um novo projeto, de um novo destino, Ele normalmente não nos diz o que vai acontecer no caminho. Nós deixamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos que estão do outro lado, mas muitas vezes é no meio que encontramos as tempestades. O meio geralmente é um lugar de teste, meu irmão, minha irmã. Mas antes de continuar nesse assunto incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é o que fazer em um barco que está afundando. E aí, meu amado irmão e irmã? A passagem que eu queria partilhar com você está em Marcos capítulo 4, versículo 35, que diz, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Olha só, meu amado irmão e irmã, é muito empolgante quando Jesus diz assim para a gente, vamos fazer uma coisa nova. Para mim, a frase, vamos para o outro lado, conforme diz Marcos 4, versículo 35, equivale a dizer assim, tem algo bom chegando aí, lá daquele lado. Ou, as bênçãos estão lá do outro lado. Ou, vamos subir mais alto, Vinícius. Ou qualquer tipo de frase que Deus use para nos dizer que é hora de mudança. Não é assim? E eu estou certo que os discípulos ficaram entusiasmados para ver o que aconteceria do outro lado da margem. O que eles não esperavam ou previam era uma tempestade furiosa no caminho. Os discípulos provavelmente não estavam nem de longe tão empolgados no meio da viagem quanto deviam estar no princípio. A tempestade que os discípulos encontraram não era nenhuma pancada da água de março, não. Ou uma chuva inofensiva de verão. Mas uma tempestade da proporção de um furacão. As ondas não estavam rolando suavemente. Elas estavam batendo no barco com tamanha fúria. Que este se encheu rapidamente de água. Isso era o suficiente para assustar qualquer pessoa. A tempestade, ela estava em sua força total e Jesus estava dormindo. Agora eu te pergunto, isso soa familiar para você? Você já teve momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo de alguma forma? Você orou, clamou e não ouviu nada da parte de Deus? Você passou tempo com Ele e tentou sentir a sua presença, mas não sentia nada? Você buscou uma resposta? Mas, independentemente do quanto lutasse contra o vento e as ondas, a tempestade seguia enfurecida. E você não sabia o que fazer a respeito? E aí? Em momentos como esse, quando parece que o barco está afundando conosco nele, precisamos usar a nossa fé. A fé deve ser usada no meio do caminho, durante a caminhada. Jesus, ele simplesmente, ele queria que os discípulos acreditassem nele. Ele disse assim, vamos para o outro lado. Ou seja, se ele falou que os discípulos iriam chegar do outro lado, isso era um fato. Jesus esperava que eles acreditassem que se ele havia dito aquilo, é porque aconteceria. Mas, como nós, eles tiveram medo. Jesus, então, ele acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos por sua falta de fé. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão e irmã, o que o Espírito Santo quer ministrar para você essa manhã? Você pode estar aí no meio da sua caminhada, só que Jesus já lhe deu uma promessa do outro lado da margem. Olhe para a promessa, não olhe para as circunstâncias. Se você olhar para a tempestade, para as circunstâncias, para os problemas que estão na sua vida hoje, você vai afundar junto com o barco. Tire os olhos dos seus problemas e olhe para Jesus. Olhe para a promessa que ele lhe deu. É vital, vital para o nosso futuro que cresçamos na fé, pois isso demonstra confiança em Deus. Precisamos aprender a vencer o medo e avançar para o outro lado. Também devemos aprender a ter paz e alegria em meio à tempestade e não apenas depois que ela passou. Se conecte a Jesus, olhe para ele e siga para o outro lado. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por mais um momento, na sua presença viva, junto aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, muitos deles estão passando por tempestades pesadas. Muitos deles receberam palavra sua, da promessa, mas estão em meio às circunstâncias, afundando no barco. Que eles entendam, Senhor, que Jesus está no barco com eles e que uma palavra dele vai aclamar a tempestade. Que eles foquem, Senhor, no outro lado e não no caminho. O caminho é uma passagem, mas o foco é o destino. É o que o Senhor prometeu ao coração de cada um deles. Papai, eu entrego a vida de cada um deles a Ti. E que esta mensagem tenha sido reveladora aos seus corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu poder é o reino e a glória para todo o sempre. Amém. Vamos ler também o Salmo 91 e o Salmo 23? Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de reachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar enquanto você inspira que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade, e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora você nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo o que você carrega de ruim em você e vai receber dele tudo o que ele carrega, que é um fardo leve, alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é e entregue para ele tudo o que você tem aí que te incomoda. olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. desfrute Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.